Ajuda-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, que não suspeite de ninguém e não julgue segundo as aparências exteriores, que eu apenas observe o que é belo na alma do próximo e que vai em seu socorro. Ajuda-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, que eu esteja sempre atento às necessidades dos outros e os meus ouvidos não sejam indiferentes às dores e aos gemidos do próximo. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, já que tudo podeis. E já clamamos, Senhor, que essa transformação aconteça no mais profundo do nosso ser, onde muitas vezes não fomos olhados como nós queríamos, onde muitas vezes o olhar nos julgou, nos condenou, nos aprisionou, nos impediu de ir além. Senhor, nesta hora, cure, cure o nosso coração ferido pelos olhares, mas também cura os nossos ouvidos que muitas vezes ouviram palavras duras, firmes, palavras de destruição, de condenação. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, cura o nosso coração ferido através do olhar e através dos nossos ouvidos. Que o sangue e a água, Jesus, que jorram do teu coração, lavem agora os nossos olhos, tirando essas escamas, Senhor, olhares críticos, violentos, pornográficos, ouvidos, Senhor, que foram sujos pelas músicas do mundo, pelos palavrões, por aquilo que ouvimos nas rádios, na TV. Lava os nossos ouvidos, Senhor, tira todo o tampão que nos impede de ouvir a tua voz e de ouvir os nossos irmãos. Tira, Senhor, todas as escamas dos nossos olhos que nos imperem de te ver e de ver o nosso próximo que sofre ao nosso lado. Senhor, que o sangue e a água que jorram no teu coração, lave os nossos olhos e os nossos ouvidos. E que desta maneira, libertos, curados, purificados, possamos experimentar o teu olhar de amor, o teu olhar de misericórdia, que nos acolhe e perdoa sempre. Os teus ouvidos atentos ao nosso clamor e a nossa oração, atentos aos gemidos de nossa alma, que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras aquilo que está dentro de nós. Que, curados, tenhamos a nossa confiança reavivada e, reavivados, possamos agir com misericórdia. Senhor, nós queremos ter um olhar como o teu. Nós queremos ter um olhar que não julgue pelas aparências. Nós não queremos julgar o outro, mas nós queremos olhar com amor para o nosso próximo, enxergando o belo que existe na alma do outro, sempre e em tudo um olhar de esperança e, ao enxergar os nossos irmãos, possamos ir até eles e ajudá-los naquilo que eles precisam. Que os nossos ouvidos, de fato, não sejam indiferentes às dores e ao gemido do próximo. Que estejam sempre atentos às suas necessidades e que, assim, possamos refletir o seu amor e a sua misericórdia. Que aqueles que passarem por nós experimentando deste amor sejam transformados também em vós. E com confiança, rezemos juntos, ó meu Jesus, transformai-me em vós, já que tudo podeis.